Hoje a gente vai fazer uma coisa louca nesse canal. Eu nunca vi uma pessoa tão mimada. Caceteira. O que é um caceteira? Não tenho ideia. É nada. Fala, bebê! Lona Maluf, hoje a gente vai fazer uma coisa louca nesse canal. A gente vai nada mais nada menos do que responder perguntas pra saber que jogadora a gente é, que técnico a gente seria. Tipo aquele Buzzfeed da vida que todo mundo ama fazer, certo? Eu adoro, na verdade. A gente vai começar com o técnico, pra ver se você é um guia dura. Mas antes do resultado, você acha que você é o quê? Porque os jogadores iam deitar em você. Vamos ver então, besta. Se você fosse comprar um carro, qual carro seria? Sedã, esportivo, hatch ou 4x4? O que é um hatch? Um sandero. É um hatch. Tá. Eu seria um 4x4. Eu também, porque eu sou pequenininha, eu gosto de me sentir grande. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tudo bem. É sim, o sedã é tipo carro de velho. Isso é verdade. Com todo respeito a quem gosta de sedã, né? E quem é velho. A cara do Durence. Vai, você. Você chega em casa e vê o sofá destruído pelo cachorro. Qual a primeira coisa que você fala? Haha, esse amigão apronta todas mesmo, hein? Ninguém fala isso. Preciso levar esse cachorro para o adestramento? Pô, chego em casa e tá essa bagunça, vou pro bar. Cachorro folgado vai ficar um dia sem comer. Nossa, aí eu falo cachorro folgado sem comer, não, né? Eu vou no... Preciso levar para o adestramento. Eu falo, pô, chego em casa e faço essa bagunça, só que eu não vou pro bar. Eu abro uma cerveja na geladeira mesmo e falo, Mãe, aconteceu uma coisa que me ajudou. Eu nunca vi uma pessoa tão mimada. Na pelada, quando alguém do seu time faz um gol contra, como você reage? Xinga o cara com todo tipo de palavra antes de dizer o que ele deveria ter feito na jogada. Vai conversar com ele e dá umas dicas para que isso não se repita. Fica o mês inteiro tirando sarro da cara dele por causa da atrapalhada. Cumprimento o cara dizendo, valeu, valeu, bola pra frente. Qual você escolhe? Eu sempre falo, valeu, valeu, bola pra frente. É meu jeito. É mesmo. O Abel não faria isso, só para te dizer. Não, mas isso é uma pelada com os amigos. Não interessa. Trabalho é trabalho, treino é treino. Eu ficaria o mês inteiro tirando sarro da cara dele. Eu acho que você xingaria a pessoa. Na hora de jogar um futebol no videogame, como você se organiza com as parças? Propõe um campeonatinho só com times do Brasileirão. Convoca uma assembleia para discutir o... Essa é a Luana. Convoca uma assembleia para discutir o regulamento do campeonato que você acabou de formular. Pede para jogar só no modo amistoso para se divertir sem compromisso. Não jogue e fica retrucando. Isso é perda de tempo. Vamos para o campo de verdade. Pede para jogar só no modo amistoso para se divertir. Eu convoco uma assembleia para discutir o regulamento que fosse justo. Do campeonato que você mesma criou. É. Sempre a destemida Luana Malu. Seu time foi campeão, qual a melhor maneira de comemorar um título? Um churrasco gourmet em família e um churrasco sem carne com os amigos, mais conhecido como um vegano vegetariano. Na frente da TV vendo todas as mesas redondas possíveis, a gente evita mesa redonda ultimamente. Na frente do computador comentando todas as notícias possíveis. Porque fica gente com o computador comentando as notícias. Ah, vou no churrasco gourmet com a família, né? Não gosto do gourmet, mas o churrasco eu gosto. É isso. É dia churrasco com os amigos. Qual o seu papel na divisão de tarefas? Além de derrubar toda a grelha e a comida dentro do carvão. Você é o churrasqueiro... Isso, essa. Eu não sou nenhuma das pessoas, mas... Eu sou sempre a que organiza o rolê, né? Então eu acho que eu fico com fazer a conta no dia seguinte para ver quanto cada um está devendo. Acho que eu fico com a parte das bebidas. É, porque da limpeza é que não é, né, Lívia? Como eram os jogos de futebol da sua infância? Você tinha uma bola e saia convidando todo mundo da rua para jogar no campinho. Você era craque da rua, mas só jogava se tivesse plateia. Você sempre era o capitão que escolhia quem ia jogar no seu time. Você jogava no seu time. Você jogava sério e dava bronca nos moleques que ficavam fazendo gracinha. Eu era dona da bola. Que saia convidando todo mundo, eu também. Como você costuma se preparar para as provas na escola ou faculdade? Isso antes, né? Porque a gente já passou disso, ó. Eu não me preparava, eu colava. Colem? Eu sou burrinha, filha! Ajudando outros colegas que têm dificuldade nas matérias que vão cair. Eu era ajudada. Estuda que nem um louco virando as noites até dominar completamente o assunto. Estuda só um pouco porque presta atenção nas aulas e aprende rápido. Se organiza para estudar pelo menos duas horas por dia. Durante a semana. Não tem nenhuma alternativa que vá com a minha infância e adolescência. Mas eu ia colocar, estuda só um pouco porque presta atenção nas aulas e aprende rápido. Não presta atenção nas aulas, mas eu aprendo rápido. Eu estudava na véspera, assim, só para decorar e passar de ano. Eu aprendia na aula bem rápido mesmo. Nossa, que prodígio essa menina! Você se machucou... Menos matemática, matemática eu não aprendi até hoje. Dois mais dois? Quatro. Oito vezes... Oito vezes sete. Sete vezes sete, quarenta e nove, mais oito... Você se machucou e vai desfocar o time do bairro por um tempo. Tudo para aparecer no vídeo, né? Impressionante, mano. Dani, tem uma lapela para ele? Não, mas eu posso ir comigo também, posso? Dani, arruma aqui para mim, mano, por favor. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Você se machucou e vai desfocar o time do bairro por um tempo. O que fazer? Acompanhar os jogos do time para passar motivação aos outros jogadores. Dedicar-se ao máximo aos treinos de recuperação para voltar o mais rápido possível. Aproveitar para estudar os próximos adversários e ajudar a montar uma tática para cada um. Aproveitar os horários dos jogos para curtir festas, baladas e marcar encontros. Você. É você. Eu sou a que mais quero ficar na física para recuperar logo, besta. Eu estudo os próximos adversários e ajudo meu time com a tática. Como você costuma acompanhar seu time na rodada? Leva a família para o estádio, fica no meio da organizada fazendo o máximo de barulho possível, liga três televisões ao mesmo tempo, além de um aplicativo de estatísticas, vai com os amigos para o bar. E você é a liga três televisões ao mesmo tempo, além de um aplicativo de estatísticas. Então, é que como é meu time... Você vai para o estádio, mas não com a família. Mas a gente fica discutindo tática da arquibancada. Eu vou para o bar. Eu sou o Renato Gaúcho. Você confia no seu taco e aposta na sua própria experiência de vida para inspirar e motivar as pessoas à sua volta. Sempre de um jeito leve, descontraído, boleirão mesmo. Perde o amigo, mas não perde a piada. Que legal é Abu Dhabi? Não, a Alessandra é 100% Renato Gaúcho. Você é quem? Guardiola. É muito você. Lê para a gente. Estratégica, minuciosa, calculista. Você sempre tem um plano, o Abel tem um plano. Para contornar as situações e tem faro para descobrir talentos. Por isso, gosta de delegar funções para os outros. Sim. Água. Água. Para os outros, de acordo com a personalidade de cada um. É sim, você coloca todos os seus amigos para trabalhar. Não, a gente trabalha ainda. Como o Guardiola faz nos times dele. O time joga coletivamente. Agora a gente vai saber qual jogador a gente seria. Vamos lá, Luana Maluf. Pode começar. Vai. Qual posição você joga? Goleira, zagueira, lateral, meia, ponta ou atacante? Meia. E você? Coloquei no ataque. Qual o seu ídolo no futebol? Pelé, Maradona, Zidane. Nenhum desses. Maradona. Nenhum desses. Entre esses, nenhum. É. Tá. Mano a mano com o goleiro, o que você faz? Dá uma cavadinha, dribla o goleiro, chuta na saída do goleiro, vê se um companheiro não está em melhores condições. Veja se um companheiro não está em melhores condições. Mentira. Não, você geralmente chuta para o gol. Nunca chuta para o gol. Você é linda. Dribla o goleiro. Quando o seu companheiro de time reclama com você, o que você faz? Pede desculpa, manda ele ir para o... Você sabe, né? Manda ele calar a boca, fica brava, mas pede desculpa. Eu peço desculpa. Eu mando ele calar a boca. Você é mais artilheiro, garçom, caceteiro. O que é um caceteiro? Não tenho ideia. Nem eu. Acho que é quem só dá pancada no gol, sabe? Zagueiro limpo, sem carrinhos, raçudo, goleirão e nenhum desses. Garçom. Nos meus bons tempos, eu só dava assistência. Nunca fui te fazer gol. Quando o seu técnico te substitui, você fica tranquila, um pouco brava, sai chutando tudo, quer pegar o técnico na puta. Eu fico tranquila, não ligo. E você? Eu também. Quando você faz um gol, como você comemora? Apontando para os céus, fazendo um sim, fazendo dancinha, falando mensagens para a câmera, indo para o banco de reservas comemorar, tirando a camisa, nenhum desses. Beijo. Eu saio assim e vou para o banco. Então vou escolher indo para o banco para comemorar. Eu vou para a torcida, então nenhum desses. Quando o adversário xinga você, você fica pistola, ignora, devolve o xingamento, destrói em campo e mete um drible humilhante nele. Eu sou eu. Eu gosto de devolver no campo. Devolva o xingamento. Eu sei. Quando o seu time vence, você vai zoar o time adversário, vai cumprimentar o time adversário, puxa os créditos para você e não faz nada. Eu não faço nada, porque eu respeito a minha adversária. Eu vou cumprimentar a sua adversária. Quando você pede a bola e o cara não passa, você vai reclamar com ele. Reclama com ele, mas logo desculpa, vai xingar, não faz nada. Reclamo com ele. Você xinga, na verdade. É que é a mesma coisa. Reclamo é um pouco mais sutil. É tipo, pô, você não passou a bola, xinga é... Reclamo, 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 reclamo. Se você não tá entendendo, aí eu vou te xingar, né? Entendi. Então primeiro eu reclamo com ele. Tá bom, eu xingo mesmo. Qual desses jogadores você mais gosta? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Gabigol ou nenhum desses? Eu vou com o Messi. Eu vou com o Cristiano Ronaldo só para contrariar, porque... Quem você é? Eu sou o Cristiano Ronaldo. É? Eu achei que eu fosse o Gabigol. Sim! Porque o Cristiano Ronaldo não fica pistola. Ah, fica. Cristiano Ronaldo é um dos melhores futebolísticos do mundo. É muito dedicado ao esporte. Chuta muito forte. Tem uma mira certeira. Bate pênaltis perfeitamente. Ele é o terror dos goleiros. É você, né? Sou o Haaland. Parece um pouco. É. Igual. É um magnífico atacante. Com certeza você conhece ele. Ele tá com uma boa velocidade. É ótimo no chute. Tá com uma boa cabeça... Ele já é exemplo para muitos atacantes juvenis. Você nem corre, nem cabeceia, nem chuta direito. Mas é o Haaland. Tá bom. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vai deixando seu like. Comenta muito aí. Vocês acham que a gente é parecido? Vocês acham que o meu futebol é mais pro Cristiano Ronaldo? Vocês acham que o futebol da Lulu é mais pro Haaland? O Haaland? Vocês acham que eu sou parecida com o Renato Gaúcho? Eu acho. Eu também. E vocês? Comentem aí. Qual jogadora de futebol você é? Seus amigos te acham uma pessoa mais bonita, corajosa, determinada, sonhadora, vencedora ou companheira? Não sei. Vai, vamos fazer. Eu faço isso, você faz o meu. Acho que você é corajosa. Eu acho que você é determinada. Muito bem. No campo você costuma jogar de? De novo. Mil meias. Você é atacante, certo? É. Você acompanha qual liga do futebol feminino? Estados Unidos, Inglaterra, França ou outro? Outro. É, Brasilzão, né? Lógico. Na pelada, você é aquela que é dribla geral, mestre das assistências, só faz golaço, manda bem na comemoração, é o capitão, ninguém pega na corrida. Do dribla geral. Entre essas, eu seria a capitã. Vai assistir a Copa do Mundo de Futebol de 2023, que é a feminina? Claro, não perca por nada. Não, não curta futebol feminino, sim. Para de enrolar e vai logo pro resultado. Claro, vamos para lá. Yes. Eu sou a Nikita Paris. Uma garota batalhadora e dedicada, ágil e veloz. Ilumina tudo e todos com o brilho do seu sorriso e um olhar que carrega muito orgulho. Muito bem. Bate aqui. Eu sou a Marta. É nada. Vamos buscar a essência do que é a figura da Marta, uma figura de liderança, que luta por causas. É isso. A melhor das melhores. Sorridente, sempre feliz. Nível de habilidade extremo, dribles fenomenais. É isso. Muito obrigada. Valeu, Marta. Tamo junto, hein. Ó, comenta aí se vocês acham que ela é a Marta. Eu já estou comentando um monte dizendo que ela não é a Marta. Não sou. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera da BRA Esportes. Tamo junto. Vocês são demais. Muito obrigada. Obrigada por ser desse lugar. Nada melhor do que gravar uma sombra. Nossa, que delícia. A gente ama vocês, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta muito e até a próxima.